Tem certeza que a Jess é ótima, mas nós temos um piloto incrível. Ele tá indo mal, não completou três provas. Somos uma equipe. Não é porque ele tá no volante que a responsabilidade é dele. Tá, Richmond. Em Richmond foi culpa dele, mas é justificável ele vir um palhaço parecido com Abraham Lincoln. Ele tinha até... É? Posso pedir um minuto da atenção de vocês? Foi uma aventura e tanto. Catherine está aqui, é ela quem vai assumir os negócios agora. Pessoal, a nova chefe de vocês. Não pode ser. Minhas cuecas são mais velhas que ela. Eu não quero demitir ninguém, mas eu vou fazer todo o necessário pra vencer. Ela não pode demitir todo mundo. Nós somos uma família. O Jake é um filho pra mim. O Chuck é um irmão. Bingo. O Amira... Ih, achei uma palha. Ou um calmante. Seja o que for, vai ajudar. Não, é uma pedra. Encarem como uma guerra. A gente tem mais chances de se permanecer unidos. Ups, errei. Você não errou. Acertou o filhote. Como você gosta que o carro seja? O Jake só pisa no acelerador e tenta chegar em primeiro. Não aposto que ele é igual com as mulheres. Uh, é isso aí. Quando foi que eu decepcionei vocês? E aquela vez que eu fui parar na KB em Jacksonville? Não tô falando de coisas pequenas, tá? Nada impede a gente de ser uma das dez melhores equipes dessa temporada. Hum... 20 melhores? 20 melhores. O Jake entra para os melhores 20, não é, Jake? Agora ele tá dormindo. A gente tinha uma reunião. Ninguém me avisou. Você ativou as notificações? Claro que eu... Agora tá ativado. Recebido.